Baby, deixa o like no começo Minha mãe muda, tudo lá em casa Já tô ficando desesperada E o meu quarto virou a sala Agora as minhas coisas não encontram nada Eu não sei que poder minha mãe tem As coisas aparecem quando ela vem Não acho nada, tô atrasada Ô mãe, vem logo aqui e resolve essa parada Se eu levantar e achar, puxa o meu cinturão Já te disse, não se faz de doida, não Tá pensando que vai levar só um carão Se eu achar, se prepara Que eu vou esfregar bem na tua cara Bem na tua cara Que eu vou esfregar bem na tua cara Bem na tua cara Que eu vou esfregar bem na tua cara Achei Eu te falei que tava lá Se fosse a cobra, mordida, tu ia levar Óculos de grau Óculos de grau eu vou comprar Bem na tua cara Que eu vou esfregar bem na tua cara Que eu vou esfregar bem na tua cara Minha mãe muda Minha mãe muda, tudo lá em casa Bem na tua cara Eu tô ficando desesperada Bem na tua mãe muda, tudo lá em casa Bem na tua cara Se eu levantar e achar, puxa o meu cinturão Já te disse, não se faz de doida, não Tá pensando que vai levar só um carão Se eu levantar e achar, se prepara Que eu vou esfregar bem na tua cara Bem na tua cara Que eu vou esfregar bem na tua cara Bem na tua cara Que eu vou esfregar bem na tua cara